Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça confirma corte de candidata cotista por comissão formada após a homologação do concurso. Por considerar válida a aferição das características dos candidatos em cota racial, realizada quatro anos após a publicação do edital de um concurso público, a primeira turma do STJ confirmou o indeferimento da inscrição de uma candidata que já havia tomado posse como especialista em saúde na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a candidata foi a única aprovada para o cargo nas vagas reservadas a negros e pardos e a 35ª colocada na lista geral. Quatro anos após o concurso, ela tomou posse pelo regime de cotas, mas posteriormente não foi reconhecida como negra pela comissão de verificação. A candidata alegou por meio de recurso em mandados de segurança no STJ que a comissão não foi prevista no edital e que a sua criação aconteceu fora do prazo adequado, quase quatro anos após a abertura do concurso e já depois da homologação do resultado. Ela sustentou ter havido violação dos princípios da motivação, da vinculação ao edital e da segurança jurídica. O ministro Benedito Gonçalves, relator do recurso, afirmou que a autodeclaração não gera presunção absoluta de afrodescendência e por isso foi legítima a criação da comissão para aferir a veracidade das informações raciais prestadas pelos candidatos para evitar fraudes e garantir maior efetividade à ação afirmativa. O relator destacou ainda que o edital do concurso, embora exigisse a autodeclaração racial, previu expressamente a possibilidade de posterior comissão para averiguar a veracidade das informações. O ministro observou também que, como ressaltado no acórdão de segunda instância, definir a comissão depois da homologação do resultado final do concurso não representa ofensa aos princípios da legalidade, da eficiência e da motivação, uma vez que se compatibiliza com a efetividade das ações afirmativas. Por unanimidade, a primeira turma seguiu o voto do relator e confirmou o corte da candidata cotista. Música Música Música